No aniversário Paraíba também tem ofertas especiais para o presente do dia dos pais. Sofá de dois lugares com chese por apenas R$ 729 a vista. E ciclada Houston Aro 26, só R$ 39,90 mensais nos cartões externos. Smartphone com 32GB de memória, apenas R$ 109,90 sem juros nos cartões externos. No aniversário Paraíba você ainda concorre aos sorteios de 60 caminhões de produtos e muitos outros prêmios. Armazém Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar. Armazém Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar.